As ações estão positivas, o estrangeiro tirou a mão do índice, está diminuindo esse valor, lembrando a gente não olha para essa faixa aqui, a gente ignora isso aqui, a gente vai seguir das variações. Estou vendido no dólar, peguei essa venda aqui, ele perdendo 1%, menos 1% e ele dando esse sinalzão aqui, vou salvar aqui box a box, acredito que ele pode vir aqui buscar o menos 1,25. Vendido no dólar, na mesa proprietária, compradíssimo no índice, vou esperar ele aqui na variação de 1%, vamos ver se paguei 500 pontos, vou salvando box a box também, no índice eu estou no 10R, aí eu deixo um pouco mais distante, porque ele violina muito, e no dólar eu venho pegando aqui box a box, também no 4R, beleza? Então estamos comprado no índice, vai pegar, vai buscar variação pela força, eu vou subir mais, tem liquidez lá para cima, e vou vir salvando aqui do índice. Olha como eles estão tirando a mão, você entendeu a tirada de mão? No começo do vídeo aí, volta atrás, estava 300 milhões, olha lá, 97, olha eles tirando a mão, está vendo eles tirando a mão? Está vendo eles diminuindo a mão? Já deu take aqui, vou pegar aqui, vou pegar esses 500 pontos, na mesa proprietária, vou pegar esses 500 pontos, cadê? Bora, vou fechar aqui, 400, peguei, peguei aqui e vou seguir vendido no dólar, seguindo box a box, seguindo a planilha, por quê? Porque os estrangeiros não querem tirar a mão do dólar, deu uma diminuída, mas começou a aumentar de novo, e o índice subindo, foi buscar variação, saiu do menos 0,5%, saiu do 5%, 0,5% e foi para 1%, e a gente vai fazendo trade assim, vamos tradando, pegando os sinais do cifrão, os sinais do amarelo, e aí eu vou segurar essa venda do dólar, ele está batendo nesse fundo, nessa linha do nosso indicador, ele pode ter uma parada aqui, mas já estou salvo, já tem 14 pontos, vou vir descendo com o dólar box a box, beleza? Olha que coisa linda, vou salvando aqui, ele pode bater aqui e pode voltar, vou realizar aqui, 15 pontos, mais 15 pontos no dólar, e mais 500 pontos no índice, fazendo copy trade, nas outras contas, e vai descer, já rompeu, já rompeu, mas eu saí, já realizei, vou esperar outra oportunidade, outro gatilho, e aí estamos aí, as ações para cima, olha aqui a virada de mão, você entendeu ao vivo a virada de mão? Olha eles querendo agora reverter para a compra, o índice e o dólar vendido, beleza?